olá meus amores tudo bem com vocês gente eu tô bem graças a deus então a gente hoje é o meu aniversário dia 22 de maio eu fiz adivinha quantos anos que eu fiz gente deixei nos comentários quantos anos você acha que eu tenho e gente eu tô querendo comprar tipo um bolinho sem recheio para poder rechear aqui em casa para o geverson com o mesmo eu já eu já não vou poder comer porque eu tô com diabetes se eu comer gente amanhã vou fazer exame vai dar alteração aí eu não posso deixar é da alteração porque senão minha gravidez vai para gravidez risco né e também gente eu não sou muito chegada em dor mas eu vou tá comprando para poder gravar para vocês tá bom para cantar parabéns para vocês também tá então é isso e também gente eu vou ali na lojinha de um real para poder com umas coisinha aqui para casa que tá precisando comprar negócio para o banheiro assistir para o banheiro o negócio de limpar o vaso tá então é isso aí vocês gostou desse vídeo só que você gostou não espero que vocês gostam desse vídeo se gostar desse like embaixo inscreva no canal competir com seus amigos me segue no instagram se você ainda não me seguiu vai tá aqui na tela embaixo também na descrição do vídeo tá bom vai tá o meu instagram após o meu dia a dia em tempo real então se você ainda não me seguiu segue naquela também tô gravando minha gravidez segunda gravidez tá bom do exo mesmo gente eu não gravei muito aí dessa gravidez eu tô gravando tá tô gravando bastante vídeo para vocês também aí o geverson tá ali trabalhando o exo está dormindo porque ele acorda cedo todo dia né para poder para ele poder para escolinha aí quando chega tarde ele quer deitar para dormir aí ele dorme se deixar ele fica até amanhã dormindo né amor ele vai direto gente sem acordar viu só se é ele vou no banheiro mas bem difícil ele acordar para ir no banho gente eu tomei um banho eu coloquei essa roupinha aqui ó 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 Se inscreva no canal. 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 Eita, difícil gravar e fazer as coisas aqui. Vou colocar aqui na canela, tá? Já coloquei a manteiga. Já coloquei a manteiga, agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite, tá? E uma caixinha de leite, tá? E uma caixinha de leite, tá? Já coloquei a manteiga, duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite com o lençado. Aqui, gente, olha, aqui, gente, olha, aqui, gente, olha, já ficou do jeito que eu vou deixar esfriar, tá bom? Opa, depois eu vou fazer o bolo. Opa, depois eu vou deixar o bolo. O bolo, ó, ficou muito bom, ó. Gente, ficou um pouquinho dessa cor aqui, ó, marrom mais escuro, porque eu joguei um pouquinho de granulado. Porque se fosse pra mim só com o cacetódio, ia ficar muito fraco esse brigadeiro aqui, né? Olha, quase queima, ah, não, não queima, não. Ó, quando estiver desgudando a panela assim, ó, já tá bom, viu? Aqui, gente, olha. Vou abrindo aqui pra poder ficar o bolo. Só que eu vou deixar o bolo, ó, já tá bom, ó, já tá bom, né? Vou abrindo aqui pra poder ficar o bolo, ó, já tá bom, né? E aí Tchau, tchau. Aqui, gente, olha, tá assim, tá? Aqui, ó, parabéns pra mim, né, gente? Eu fiz pra mim, mas eu não vou comer. Porque eu não gosto muito de bolo doce, eu fiz pro ex e pro ex. Aqui, gente, olha, tinha platinho descartável, ó. Obrigado. Aqui, eu vou cortar o bolo. Canta parabéns pra mãe. Parabéns pra quem bate. Nessa dava. E pra mãe, nada. E pra mãe, nada. Tudo. E como é que é? É. É pique. É pique. É pique, é pique. É hora. É hora, é hora. Agora o bolo é tudo meu, tá? Mamãe, gente, mamãe. Me ajuda aqui. Parabéns. Já cantou parabéns? É que não tem velhinha. É, não tem velhinha. Ó, o primeiro pedaço aí, ó. Eu vou sempre ter que dar o primeiro pedaço de bolo. Primeiro pedaço de bolo? É. Toma isso. Obrigado, mãe. Já não vai. E você também, gente. Eu me chamo, tá? Olha aí, uma colher pra você aí. Eu tô muito na colher. Aí, ó. Tem um segundo pedaço de bolo ainda. Pra quem? Pros gatos, né? Brincadeira. Isso aqui é pra mim. Mentira, eu não quero não. Obrigado. Vê se tá bom. Amor de fome, seu pai. Desculpa. Tá bom, Enzo? Tá gostando. Ué.